Nós repercutimos ontem aqui no Balanço Geral a sessão extraordinária que aconteceu nesta semana na Câmara de Praia Grande. Os vereadores aprovaram o aumento dos próprios salários em 50%, além de 13º e férias remuneradas. É lógico que essa atitude gerou muita indignação e não foi só por parte dos moradores da cidade. Os salários, só para a gente relembrar esse caso, passarão de R$ 10.128,90 mensais para R$ 15.193,35, um aumento de 50%. Dos 21 vereadores, apenas dois tiveram bom senso, pensaram no momento que estamos vivendo, pensaram na própria população que carece de bons empregos, bons salários, que não consegue comprar uma carne para comer durante o almoço e votaram contra esse projeto de resolução, que não precisa da sanção da prefeita Raquel Quini. E um deles enviou um vídeo para explicar por que foi contra essa decisão. Vamos ouvir agora, por gentileza. Eu votei contra esse projeto porque tenho pautado o meu mandato pela lógica e pelo bom senso. Tanto um quanto o outro me diz de uma maneira muito clara que este não é o momento de se falar em aumento de salário e vantagens. As pessoas estão vivendo um momento muito difícil, nós estamos vivendo um momento histórico muito difícil que a gente precisa entender quais são as prioridades que realmente possam resolver os problemas da sociedade. E esse projeto com certeza não está na lista de prioridades e por isso eu votei contra. Não é o que a maioria dos vereadores achou, né, vereador? Que bom que o senhor foi contra a grande maioria que acabou aprovando esse projeto para a próxima legislatura, que é válida a partir de 2025, mas totalmente lamentável. Por mais que seja legal, que esteja dentro do orçamento previsto, dos gastos da Câmara, inadmissível. Eu fiquei envergonhado e reforço o meu protesto como cidadão. Eu que moro em Praia Grande e você também deve se manifestar justamente para o seu vereador. Essa é a hora do cidadão cobrar as autoridades. Tem que mandar uma mensagem para aquele que você elegeu e confiou o seu voto. Existem outras e muitas prioridades no momento pandêmico e a população está cansada de saber disso e precisa de legislação para o povo e não para o próprio bolso. Vamos acompanhar de perto essa história. O Arujá revogou. Depois de muita pressão, quem sabe se o cidadão de Praia Grande acordar e for para cima, eles repensem essa vida porque é inadmissível aprovar um aumento abusivo desse diante das circunstâncias que a gente vive.